Entre vocês há alguém que esteja doente ou sofrendo que ele ore. O Senhor o levantará. Tiago 5, 13 e 15. A depressão é uma disposição mental melancólica que de tempos em tempos borra o nosso humor. Em um momento ou em outro ela aflige a todos nós. As ondas da depressão arrebentam sobre as areias da nossa vida em vagalhões cada vez maiores. Mas não há esperança para o problema? Sim, há. Cristo é sempre a chave para vencer o estado de ânimo sombrio. A questão da nossa interesa está em fazer de Cristo o Senhor sobre todas as circunstâncias. Kelvin Miller